Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão Svaneiro, professor de sanfone, muito profissional. Como é que vocês estão? Tudo certo? Beleza? Galera, hoje estou lançando o meu mais novo curso Sucesso do Trio Paralhadora pelo Pedrão Sanfoneiro. Porém, não é apenas os solos. São músicas completas com improvisações, com frases, com base, com baixo, completinha daquele modelo que vocês gostam, tá? Um dos maiores sucessos do Trio Paralhadora é a forma como eu toco, como eu faço os improvisos, como eu faço as bases, tá? Você que está aí querendo iniciar o seu repertório, iniciar o seu começo na sanfone com músicas do trio, com certeza esse curso vai te ajudar muito. Aí você vai me perguntar, Pedrão, mas o que eu vou ver nesse curso? Porque os solos do trio eu posso procurar na internet. Sim, é verdade. Porém, a didática, a forma como eu explico, os improvisos, as frases de improviso, tudo é da forma como eu faço quando eu tiro as músicas e toco aí pra vocês verem que vocês adoram, né? Então eu selecionei nesse curso mais de 29 sucessos do Trio Paralhadora, de várias formas, tá? E dentro desse curso tem mais dois bônus exclusivos pra você, ó, tirar de letra, tá? Qualquer sertanejo, qualquer moldão, sabe? É como improvisar, ter a noção de fazer isso em qualquer música. E ainda um outro vídeo, tá? Com as músicas mais tocadas, você pode focar nelas pra tirar em qualquer lugar que você for tocar. A galera fica doida. Você vai agradar todo mundo que você for tocar a sua sanfona. Então, galera, esse curso tá saindo nesse momento por um preço muito, muito, muito especial. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá? Com todos os detalhes pra você entrar lá, o link direto, justamente pra que você possa ter nenhuma dúvida. E ainda, se tiver outra dúvida, pode procurar a gente lá. Me procura aqui nos comentários, lá no meu Instagram, nas redes sociais ou lá no site, tá? Que eu vou deixar o link pra você. Tire todas as suas dúvidas. E, galera, o curso, ele acompanha, além de aulas completas, tá? Dos solos, bases de acompanhamento, tá? Fraseados pra você poder fazer durante a música. Improvisos que eu faço, que você pode fazer também, porque eu explico direitinho os improvisos, tá? Tonalidade das músicas. Tem tons originais, tem tons que a galera canta na maioria dos bares da vida. Então, assim, você vai estar bem preparado. Por exemplo, quando você acompanha uma música do trio, normalmente você sabe que existe ali um acompanhamento, que é a guarânia, né? E você que não sabe fazer a guarânia, eu ensino a fazer no baixo, eu ensino a fazer a forma de fazer no teclado, o acompanhamento. Então, assim, você vai estar bem preparado. Então, todos esses detalhes de fraseado no baixo, fraseado na boca direita, o acompanhamento reto em tudo com o fraseado, e em todas as aulas você vai encontrar de várias formas e vários vezes. E o mais importante de tudo, que nesse curso você vai ter um acompanhamento diretamente comigo, tá? Por quê? Porque muitas das vezes, quando você vai tirar ali a música, tirar o solo, vai ter dúvidas. Aí você vai falar, pô, mas o curso é das músicas e como é que eu vou tirar a dúvida? Eu sou mais quem não é que não é no meu trabalho. Eu estou sempre ativo nas redes sociais, eu sempre ativo respondendo a galera. Sabe que eu sempre tento ajudar do melhor jeito possível, né? Afinal de contas, eu sei que muitos de vocês aí vão ter dúvidas, vão ter dificuldades. Então nesse curso, além de todas essas aulas Todos esses bônus que eu falei pra você Tem também contato direto comigo E detalhe, não é aquele contato que Ah, vou deixar uma mensagem ali e responder depois de 10 dias Não Pra quem é meu aluno sabe que meu contato é na hora Me chamou, respondo, ajudo Eu posso estar viajando, posso estar fazendo shows Deu a oportunidade de ajudar um aluno, eu vou ajudar o aluno Então essa é uma das grandes vantagens que eu faço com você Aluno, futuro aluno que está me vendo aqui nessa telinha agora Então é um curso muito top de sucesso de preparadora Porém são sucessos completos Com base, frase, improviso, mão direita, mão esquerda Tudo que você precisa pra montar o seu repertório de preparadora E como eu sempre falo pra todos aqui Que são meus alunos, que me seguem aqui no canal do YouTube Trio Paradura é uma escola É onde você vai adquirir conhecimento pra improvisar Sentimento, colocar o sentimento no fole Fazer fraseado Fazer clichê Fazer fraseado baixo Então tudo isso você adquire conhecimento para poder fazer E Trio Paradura é uma excelente escola pra isso Então você que está vendo essa telinha agora Se interessou, quer ter esse curso pra você Com os grandes sucessos do Trio O link vai estar aqui na descrição do vídeo As vagas estão abertas, tá? Você pode acessar de qualquer lugar que você estiver Você pode assistir do seu celular Pra televisão Do notebook, do computador O tablet Você pode espelhar a aula do seu celular Pra televisão E ver E dar Do jeito que você quiser É um curso muito acessível E galera Eu garanto pra você Vai sair menos de um real por dia Isso eu te garanto Vai lá Conheça E tenha em mãos Um curso completo Com os maiores sucessos do Trio Porém Não é só o seu É tudo Tudo Completinho Base, frase Tudo que eu faço Eu estou te ensinando nesse curso Tá? Então aproveita e vem saindo do Pedrão Sifoneiro E vem aprender De uma forma muito, muito legal Muito didática Muito centrada Justamente é o que? É um repertório Só do sucesso do Trio Caradura Pra você Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixou o like Se inscreve Compartilhe Tá certo? E lembrando pra você Entre agora lá no nosso site Converse lá Que você vai ter uma promoção Super especial pra você De menos de um real por dia Corre lá que eu estou esperando Beleza? Um forte abraço Fui Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque isso é